Fala folgados, aqui é o Falcão e mais um Vamos Jogar Ghost of Tsushima. No episódio passado nós chegamos aqui em Yarikawa pra tentar conseguir a ajuda deles aí, mas o povo tem muitas coisas contra o Lord Shimura, né? Afinal de contas foi ele que suprimiu a revolta, a revolução que teve aqui. Morreu muita gente, etc e tal, então eles realmente não gostam aí do Lord, né? E ele falou que ele não vai fazer nada, só que eu vou tentar ganhar o favor dele mesmo assim, né? Tem alguns arqueiros que sumiram, então nós vamos atrás deles pra quem sabe aí quebrar esse cerco e ganhar o favor de Yarikawa, né? Eu acho que vai ser difícil, mas enfim. O José tava aqui, folgados. Ele tava por aqui perambulando, ele tava voando aqui. Cadê você, meu filho? Onde você tá? José! Não, o José me largou aqui de novo, hein? Uh, caramba, tem... Opa, opa, opa. Ah! Tá voando ali, ó. Será que tem algum desafio de bambu aqui? Com licença, cara, com licença. Eu não quero entrar na sua casa, não. Eu quero ver aonde o José vai levar a gente. José, tem algum... Algum lugar de bambu pra gente cortar aqui? Melhorar a nossa habilidade, alguma coisa? O José tá doidão. O que é isso aqui brilhando? Vamos ver, vamos ver. Couro, opa. Bom, o José tá fazendo barulho aqui, mas ele tá... Ele tá aqui embaixo, eu não sei. Bom, deixa ele pra lá. Vamos ver no mapa que a gente tem que ir. Que se dane você, José, por enquanto, tá? Depois a gente vê aí onde você quer levar a gente. É a 260 metros. Beleza, tá pertinho. Opa! Olha só, o José apareceu aqui agora, né? Tá voando. Sumiu de novo. Ah, José, por que que eu presto atenção em você, filha da mãe? Vamos lá. Vamos seguir o vento, vai. Vamos lá, venta, nos gui! Vamos até os arquírios. Eu tô indo no lugar certo. Tô. Por que que meu cavalo não tá aqui? Vou ter que sair. Hum, como que eu vou sair com os mongóis lá fora? Caramba. Vamos dar uma olhadinha pra ver como que tá esse cerco, né? Só conferindo aqui. Ué, mas não tem ninguém lá, ó. Hum. Interessante. Será que eu consigo pular daqui e rolar? Vamos ver. Beleza. Alerta, entrando em área com forças inimigas poderosas. Uh-oh. Uh-oh. Calma lá, calma lá. Caramba. Mas é isso. Ué! Será que eu posso prosseguir? Cacilda. Mas eu tenho que passar por aqui. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Ô, filha da mãe. Tá. Aquele ali é o cerco, então. Pode deixar que a gente vai voltar, cara. Nós iremos voltar pra enfrentar vocês. Sem um bando de maldito. Tá. Os arquírios estão aonde? Qual que é o nome da missão? Vamos ver. Tá aqui, ó. O covarde de Arikawa. A fortaleza de Arikawa está sob o cerco mongol. Os melhores arqueiros sumiram. Seiyuna e outros servos em segurança. Eles podem ajudar a nádegas. A nádegas. É isso mesmo. Bom, eles devem estar aqui em cima, né? 90 metros. Vamos lá. Ruínas da velha Arikawa. Tem um poço ali. Tem uma casa. Hum. Será que eles estão dentro dessa casa? Cadê esses arqueiros que devem ter corrido? Ah, eles estão aqui. A Yuna. A Yuna e o Taka estão aqui, caramba. Eles vieram me ajudar? Beleza. Cheguei. Pois é, o que o Taka faz aqui? Ele é um ferreiro. Pedi a ele que não viesse. Hum. Eu entendo, mas... Você vai atrapalhar? Melhor inútil que morto. Estamos em missão de busca. Você não é treinado pra isso. Posso aprender? E não vou ficar no caminho. Certo. Tá bom, vamos ver, né? E obedeça a sua irmã. Pois é. E os arqueiros? Os moradores os viram por aqui. Mas nós não. Vamos checar. Eu acho que eles fugiram mesmo, folgados. Eles não iam ficar lá pra se matar. Pra morrer à toa. O covarde de Arikawa. Hum. Beleza. Aonde que estão os arqueiros? Pra lá. Retorne à velha Arikawa. Procure sinais. Não fomos nós. Feridas de flechas. Onde estão as flechas? Retiradas. Pra reaproveitar. Tá, os arqueiros passaram por aqui, então. Beleza. Opa, tem passos. Três, quatro homens. Dá pra saber onde foram? Vamos descobrir. Pois é. Vamos seguir. Caramba. Caramba. E vocês vão ficar contando histórias de criança pra gente ou não? Até lá eu preciso ficar em silêncio pra concentrar. Opa, tem várias pegadas aqui. Tá. Naquelas casas lá na frente. Folgados, eles fugiram. A gente vai ter que convencer eles a voltarem, eu tenho quase certeza. Eles fugiram porque Arikawa praticamente já estava perdida, né? Não era um samurai que morava aqui? Ele venceu um lutador de... Uou! Caramba! Caramba, um urso. Ola! Uh, de novo. Uh, foi. Caramba, ataca. Vai morrer aí, rapaz. Tem algumas coisas aqui, examinar. Vasculha a casa em busca dos arqueiros. É, obviamente que eles não estão aqui, né? Esse urso estava aqui. Eles com certeza veem por causa da comida. Ó, tem bastante comida aqui, hein? Isso são batatas? Não sei. Parece, né? São peixes, algumas frutas. Por isso que o urso entrou aqui na casa. O urso comeu quase toda a comida deles. Talvez por isso ainda esteja vivo. Ele não tinha fome. Pontas de flecha, cordas e couro pra fazer a liga. Os arqueiros devem ter passado aqui. Vim! Taca! Achei uma coisa! Opa! O quê? Ah, uma fogueira. Entendi. Ah, eles estão bem perto então, hein? A lenha ainda está quente. Os arqueiros estavam na casa. Eles devem estar perto. Beleza. Só que deixa eu só dar uma olhadinha aqui antes, Iuna. Opa, eu vi alguma coisa aqui. Linho. Tem um segundo andar a casa. Tá, geralmente tem coisa interessante pra pegar. Ferro, linho, madeira. O que seja. Bomba de fumaça. Passar pela abertura. Não. Tá. Aqui não tem nada, infelizmente. Tem barril de pólvora aqui também, ó. Hum. Caramba, o que eles estavam planejando? Eles roubaram barris explosivos dos mongóis. Gostei desses arquivos. Ah, será que eles estavam se preparando pra voltar pra Iarikawa? Talvez, não sei. Tem mais esteiras aqui. Examinar pegadas. Tem rastros aqui. Então, eles não fugiram, talvez. Eles simplesmente estavam procurando mais coisas pra ajudar aí no cerco de Iarikawa. Iarikawa. Eu falei Iarikawa, enfim. Opa. Estão se escondendo por um motivo. Fiquem de cabeça baixa e não falem nada. Ah, ali, ali, ó. São dois? Hum. Vamos lá, vamos com muita calma. Será que eles vão virar e ver a gente? Não, eles não viram. Será que eles estão atraindo a gente pra algum lugar estranho? Agora que eu tô olhando aqui nas minhas costas, esse arco vermelho não combina, né? Com a nossa armadura. Caramba. Opa, e aí, galera? Tá, e aí? O que tá acontecendo aqui? Devem ser os arqueiros de Iarikawa. Oh, o que sobrou. Nos pegaram saqueando suprimentos num campo. Fugimos por pouco. Mas e os outros? Capturados. Conseguimos até aqui. Vamos ajudar a libertar eles? Hum. Parece em saber se virar. Eu sou o Aki Aso. Jin Sakai. Sakai, é? O tanto que não sejam Shimura. Ha, realmente eles não gostam do Shimura, hein? Vamos ver. Tá legal, tem mais alguma coisa que a gente... Informação. Começou a chover ainda pra ajudar, hein? Sabemos aonde eles vão. Podemos fazer uma emboscada na estrada. O terreno não é bom pra uma emboscada. E tal a velha Iarikawa? Tem telhados nas laterais da estrada. Podemos até usar seus explosivos roubados. Vocês os encontraram? Oh, boa ideia. Ho, 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 ho. Vamos pro deixar uma emboscada. Taka, você vai acabar morrendo, seu filho da mãe. Ah, não. Não, Yuna. Caramba. O Taka, você vai me fazer ficar de babá de você mesmo, cara. Sacanagem, hein? Não. Não muito. Um pouco. A Yuna nunca tem medo. Você também deve ser assim. Todos têm. Medo pode ser útil. O medo nos torna mais fortes. Nos faz lutar. Meu pai me ensinou isso. Nunca conheci meu pai. Quando tenho medo, não consigo pensar. Congelo. É porque você não é treinado. Yuna já esteve em perigo muitas vezes. Ela tem mais prática que você. Sem ela, eu estaria morto. Eu imagino. Eu também. Pois é, eu ia falar eu também. Fale com Taka. Falado. Opa, tem que deixar isso aqui. Vamos lá, Taka. É só pegar o seu medo e usar ele. Perde o medo, cara. Ou vai pra dentro da casa. É um dos dois. Eu não tenho tempo pra isso não, cara. Agora, senhor. Ainda não. Pois é. Tem que esperar eles chegarem bem do lado. Hum, 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 hum. Bando de trouxa. Não estão vendo os explosivos ali? Já estão bem perto, né? Vão embora, vão embora. Se você quer lutar, vamos lutar. Vá, vai. Ah, a gente matou todo mundo. Eu vou no guardão, vou no guardão. Opa, opa. Calma lá, calma lá. Quem que tá lutando comigo? Eu nem sei. Isso. Boa. Matou, matou. Caramba, tem bastante gente aqui. Foi também. Eu não matei ninguém. Mas a minha explosão matou aquela galera inteira. Opa, tá chegando mais? Tá chegando mais? Espera lá. E aí, ô, bando de palhaço? Ô, matou antes de eu chegar aqui, hein? Muito bom. Esses arqueiros são bons, hein? Vão ser de grande ajuda. Uou! Sai daí, fã, sai daí! Caracos! Eu tava do lado de um explosivo ainda por cima. Vem, cara, vem. Opa! Toma! Deixa eu correr e pegar aquele ali, ó. Pegar todos os arqueiros. Ah, mataram. Tem um que tá atacando bomba. Esse infeliz aqui, ó. Ô! Toma! É, eu... Uou! Caramba, explodiram a minha cara. Filha da mãe. Uh, não tô vendo nada, não tô vendo nada. Olé! Esse é o chefe? Tá bom. Já era. Tem mais alguém? Não sei, talvez. Opa! Suprimentos. Tá, tem gente lutando ainda. Tem dois ali. Tô chegando, tô chegando. Toma! Ha, ha, ha! Tem mais alguém? Uou! Que isso? Eu não tinha visto você não, cara. Do meu lado. Muito obrigado por me salvar, meu cara. Oi. Morreram todos. E libertamos todo mundo, ó. Nossa, tem bastante gente aqui. Bastante gente. Fale com Akiasso. E aí? E aí, Akiferro. Entenderam a minha piada, folgados? Akiasso, Akiferro. E aí, Akicobre. Enfim. É. Pois é. Sim. Hum, muito bom. Muito obrigado, meu caro. Eu sou foda mesmo. Tá. Vá com Akiasso. Preciso falar a sós com o Jin. Tá se achando demais, folgo. Beleza. Eu nem vi o Taka lutando. Queria ver como que ele se saía. O Taka poderia ter morrido, Jin. Mas o que eu posso fazer? Ele está bem. Fez tudo como deve. Pois é. Você não pode ficar... Não deveria deixar ele lutar. Iona. Ele é um homem já. Sei que quer protegê-lo. Mas isso o atrapalha. Pois é, atrapalha mesmo. O Taka não é um guerreiro. Mas pode virar. É. Você não conhece o meu irmão como eu. Não pode protegê-lo pra sempre. Eu decido o que é melhor pro Taka. Cuide da sua própria família. Tá bom. Que assim seja. Preciso voltar. Falta destruir o cerco. Uhum. Nos vemos lá. Então simbora, né? Salvamos... Os Arqueiros. Uh. O covarde de Arikawa. Ganhamos um ponto. Opa! Ganhamos um ponto de técnica. Muito bom. Quase um ponto e meio. Excelente. Registros atualizados. Vamos colocar esse ponto aqui então. Técnicas. Posturas. Olha só. O terceiro ataque pesado da Postura da Lua. Causa dano do corpo a corpo e dano atordoante extra. Muito bom. Então tá. Agora a gente já tá aqui? Ah, nós já estamos aqui. Beleza. Então vamos fazer aqui a missão já, né? Estamos no local. Com quem que eu falo? Cadê todo mundo? Mas cadê? Ué. Opa! Tem um balão de diálogo ali. Antes da gente fazer a missão, vamos conversar com essa pessoa. E aí? É um moleque? É um moleque. Algo poderoso? Hum. Isso é interessante. Acredito que isso pode ajudar na batalha. A história diz que a armadura transforma até um fazendeiro em guerreiro. O que será que faria com um samurai? Não conto história, senhor. Mas Yamato, um músico, sabe contar bem. Ah, tá. O Yamato sabe de tudo, né? Parece que ele está perto de Akashima. Ele me ajudou algumas vezes já. Mapa atualizado. Vamos ver. Armadura de Gossako. Ah, a gente já viu essa lenda, né? A gente tem que ir atrás ainda. Tem alguma coisa aqui? Supremer-se? Hum. Tem algo interessante? Ah, olha só. Coletar tem 16 suprimentos. Mais alguma coisa pra cá? Não, não tem. Tá, tá falando que eu cheguei no local, mas eu não tô vendo nenhum lugar aqui. Deixa eu só conferir. Tá, o Fantasma de Aricau. Fortaleza está coberta pro mongol. Beleza. E o José. Eu tô ouvindo o José em algum lugar. Forte Sakai. Opa, e aí, Akiasu? Beleza? Falar. Como estão os novos recrutas, Akiasu? Estão animados. Eles sabem que o Fantasma está com a gente. Pois é. Eu achei que você ia iniciar a missão agora e... Nada. É sério? Então eu tenho que voltar pra Fortaleza, né? Forte Sakai. Você voltou. Ah, eu tenho que falar com o Taka? Caramba, Taka. Que poder é isso, cara? Que poder é este seu aí, de você? Dar início à missão? Yarikawa tem uma chance por causa dos nossos esforços. Você devia ter orgulho. Eu tenho, senhor. Mas os mongóis estão ficando impacientes. Mostramos que Yarikawa não vai se render. Agora eles querem vingança. Pois é. Vão atacar essa noite? É improvável. Vão nos manter acordados. E atacar amanhã, quando estivermos exaustos. Eles são muito inteligentes. São muito inteligentes. Caramba. O fantasma de Yarikawa. Oh, 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 oh. Que beleza. Iniciamos mais uma missão, então. Missão dourada. Ah, é? Talvez ela queira se desculpar pela sua grosseria. Enquanto eu falava por você, né? A 110 metros. E onde que está isso? O Tenchu, tá lá. Uh, Tenchu. Falando em Tenchu, esse jogo é muito bom. Eu amo o Tenchu do Playstation 1. Se você nunca jogou, procure jogar. Tá? É muito bom. É muito bom. Mas esse jogo aqui me lembra demais dele. Mata bem a vontade de jogar. Eu queria, na verdade, um remake do Tenchu 1. Mas, enfim, né? E aí? O de massa? A Yuna me espera? Quem sabe. No ad go. Os preparativos para a defesa da cidade estão indo bem. A Kiasso me disse que é tudo obra do fantasma. Pois é. Obrigado. Mas isso não muda o que penso de seu tio. Não é meu objetivo. Os samurais foram... Só peço ajuda. Precisamos de você. Precisamos de corpos para jogar para os mongóis. O povo de Arikawa é conhecido pela coragem e habilidade. Precisamos disso mais do que tudo. Vou pensar nisso. Então pense. Com muito carinho. Senão eu te faço pensar com a minha espada. Inclusive, vamos mudar aqui a minha espada. Equipamento. Aço. Kit. Opções de kit e espada. É isso mesmo. Vamos voltar aqui para a nossa tempestade do clã Sakai. Beleza. Agora sim. O arco tem alguma opção aqui de... Vamos dizer assim, de cosméticos, folgados. Eu não tenho certeza agora. Vira opções de arcos. Opa. Tem um arco amarelado melhor que o vermelho, né? Falcão tempestuoso. Beleza. Deixa esse então. E aqui nós temos arco longo. Equipar. Tem como mudar agora aqui a cor dele. Não, não tem. Só o arco curto mesmo. Ah, já ficou melhor. Agora está combinando, caramba. Cadê? Yuna? Cadê você, Yuna? Yuna, cadê a... Yuna? Opa. Temos aqui... Suprimentos. Será que tem chu... Aonde que... Tem algum segundo andar aqui que eu não estou sabendo? Ela está lá fora. Oh, caramba. Cadê a Yuna? Yuna, cadê você, caramba? Está aqui fora da... Ah, está lá em cima. Já vi. Beleza, sabia. Tem um segundo andar aqui. Sobe aqui. Excelente. Vamos ver aonde que tem agora. Até o jeito dele de pular lembra muito Tenchu, folgados. De verdade. Ah, temos uma escada. Vamos para um lugar um pouco mais privativo. Gostei, estou gostando. Yuna! Ah, eu tiro... Será que eu vou tirando a minha armadura também? Para facilitar as coisas? Vai ser legal. Digo... Opa. Chegamos aqui. Ah, pensei em coisas erradas. E eu estava achando, Yuna, que você... Você também acordou. Hum. Mataram os samurais. Que chances tem um bando de fazendeiros? Vamos dar conta. Temos que tentar. Pois é. Esperança é a única que morre. É a única que morre, é isso. Não, é a última que morre. Perdão, eu estou meio enferrujado nessas frases de efeito. É a esperança, é a última que morre. Bom. Então me dá, né? Fazer o quê? Eu topo. Uma pinguinha antes é excelente. Espero que não esteja envenenado, né? Não, ela não ia fazer isso comigo. Por que ela ia fazer isso comigo? Caramba! Todo dia, usando uma sandália. Nossa! Conversando e bebendo. Que beleza! Isso é horrível. Minha mãe adorava. Ela bebia feito água. Ficava possessa quando acabava. Aí gritava. Cadê o meu chá? Que beleza! Parece uma mulher exigente. Taka era criança quando ela quebrou o braço dele. Caramba! Eu fugi com ele. Sério. Corremos mais longe que pudemos. Acharam ela um mês depois. Jogada na rua. Meu Deus. Teve coragem para proteger seu irmão. Às vezes, a única opção é fugir de tudo que nos cerca. Sim. Estou sentindo algo no ar. Realmente, estou sentindo. Cheiro de álcool. Enfim. Esses dois ainda vão se pegar. Certeza. Será que eu vou conseguir lutar depois de tomar tanto assim? Opa! Ela estava chapadão no chão ali. E de repente acorda e agora a gente tem que lutar. Aquele negócio que você me deu é forte pra caramba, hein? Cacilda. Já ouvimos. Não vamos deixar. Caramba, muita pressão. É muita pressão. É bom que dê certo isso, senão a gente está ferrado. Vamos lá. Deixa eles virem. Não deixem eles passarem. Olé. E aí, meu cara, beleza? Oi. Tem mais uma galera aqui. Ai, ai. Ai. Ô, filho da mãe. Olé. Opa. Toma. Vamos lá. Olé. Vamos. Aguenta aí, cara. Quebrei a defesa. Você agora. E aí, agora é você, meu amigo. Ele ficou amedrontado. Eu errei o meu golpe, mas enfim, né? Cortei o braço dos dois. Tem mais alguém? Coleta, coleta. Tem gente viva aqui? O que é isso, cara? Tá achando que é o quê? Que é a casa da mãe do Joana aqui? Mãe da Joana, não. Casa da mãe de Joana. Ô, gado. Eu tô me fazendo as madrinhas. Não consigo falar direito. Ô, tem um Bruno Montes ali. Caramba. Como que eu não vi? Deixa ele em paz, seu... Gordo. Luta com alguém do seu tamanho, palhaço. Vamos lá, vamos lá. Pode deixar. Eu pego os arqueiros. São três. Ah, seus malditos. Olé. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar. Opa. Quase, hein, meu amigo. Opa. Caramba! Eu morri! Não! O fantasma não pode morrer! Recupera! Não tem como. Ah, vamos de novo, né? Vamos mais uma vez. Qual o portão? Ah, é o portão norte ainda. Beleza. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Uhul! Toma! Oi. Olé! Mais alguém? Tem vindo gente aqui. Tá, beleza. Deixa eu ver, deixa eu ver. Uhul! Já acertou? Já sei, já sei. Calma lá, calma lá. Uhul! Pera, pera, pera. Olé! Oh, oh, oh! Assassinar. Vamos lá. Vamos começar a usar aqui as nossas coisas, né? Poxa vida. Vem cá, vem cá. Olé! Tem mais gente atacando aqui? Opa, e aí? Ah, muito obrigado, arqueiro. Oi. Toma, galera aqui. Opa! Brutamontes. O que é isso, cara? Toma, toma! Toma! Oi. Caramba, tem uma galera aqui ainda. Toma! Vamos lá. Vamos assassinar em cadeia. Uhul! Beleza. Vamos agora as nossas kunais. Eu ainda não manjo muito de ficar mudando de ferramentas no meio da batalha, mas enfim, né? Estamos aprendendo. Vamos começar a usar, aprendi. Olé! Toma lá, cara. Oi. Tem mais um aqui? Uhul! Acabou? Vamos ver. Eles correram? Ah, bando de lixo. Pois é. Sequer os arranhamos. O que querem? Nos fazer sair? Não. Segure o quanto puder. Depois vá pro Tenchu. Caramba. Eu cuido das armas de cerco. Eu vou com você. Não. De jeito nenhum. Cuide do Taka. Hum. Vamos lá. Uou! Uhul! Caramba! O negócio tá literalmente pegando fogo aqui. Tenho que passar pelos pulmões e destruir as armas de cerco. Cadê as armas de cerco, né? Essa é a questão. Ali. Bomba de fumaça? Opa! Beleza. Tem uma galera aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar passar por aqui mesmo. Simbora, simbora. Vamos ver se a gente acha o caminho pra acabar com essas porcarias aqui. Não tô vendo nada aqui. Vambora, vambora, vambora. Xixi, xixi, xixi. Uhul! Caramba! Matei antes? Não. Não deu pra matar antes. Não tem problema. Tem uma galera aqui, hein? Toma! Opa! Calma! Já foi? Quem mais? Já era. Podem vir. E aí? Um ficou abetrontado, ó. Até caiu no chão de medo. Quem mais? Hã? Quem mais? Ah, seu palhaço. Você? Tá bom. Já era. Tem mais alguém aqui? Não. Pô de trouxa. Cadê a arma de cerco? Tá, já vi. Opa. Vou coletar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Se tem que eu chegar ali, ó. Ah, tem. Poxa vida. Vai! Puxa o gancho. Caramba. Jim, cadê? Poxa vida. Quebrou o clima. Eu tava me achando o Batman agora, de repente. Tá. Ali, ali, ó. Tá vendo? Tem... Puxa o gancho. Não. Não dá pra usar o gancho ali, infelizmente. Ah, tem um caminho aqui, ó. Os malditos. Vamos assassinar aqui em cadeia? Não. Não deu. Beleza. É um grandão? Pode vir. Então vai. Vamos lá, grandão. Opa. Vamos matar você primeiro? Pera. Chega mais, Nuzamontes. Opa. Cara, eu esqueço que você é difícil de esquivar, né? Tudo bem. Dá uma chute, então. Que móis. Esses palhaços. Toma. Ô, lé. Tem alguém aqui? Toma. Ô, lé. Opa, opa. Calma. O que foi? Calma. Vem. E você agora? Opa. Ô, lé. Tô chegando aí, cara. Tô chegando aí. Fiquei escondado, mas tudo bem. Não tem problema. E aí? Opa. Ô, me acertou. Beleza, hein? Ô, lé. Uh. Ô, lé. Uh, enganei, hein? Fui pra um lado e voltei pro outro. Cara. Bando de lixo. Tá, o negócio tá funcionando sozinho? Ah, não. Tem gente ali. Ah, eu bando de lixo. Como você me viu, cara? Seu sentido, o Homem-Aranha, agora? Ô, lé. Ô, lé. E aí? Ficou com medo, cara? Infelizmente, morreu. Você também. Onde você pensa que você vai, cara? Hein? Toma. Ô, lé. Opa, tem um corajoso aqui, ó. Ô. 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 Acertou. Acertou. Ó, vem. Três flechas você ataca, cara? É sério que você acha que você vai conseguir me parar mesmo? Hein? Ô, lé. Hã? Fala pra mim. Lixo. Pronto. Acabaram-se as armas de cerco. Vamos destruir essa e a outra. Mas agora com o que que eu vou destruir? É só tacar fogo, né? De madeira. Só tacar fogo. Destruí-lo. Ó, 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 ó. E agora? Agora sim, hein? Tá favorável a batalha, né? Invadiram os muros. Malditos. Tá aí agora o que que a gente vai fazer. Mas ainda podemos expulsá-los. Claro que podemos, caramba. Vamos lá, Jim. Não vai ser fácil voltar pra Fortaleza. Não mesmo. Uhul. E aí? Ha! Toma. Olé. Vamos lá. Eu vou matar todos vocês agora sim. Eu gosto de guerra. Ô, caramba. O que é isso? Me fez entrar aqui até. Ah, meu Deus do céu. Não. Então tá bom. E aí? Você também? Que delícia. Oi? Todo mundo meio dormindo ainda, né? Olé. E aí? Não tem mais gente. Ô, caramba. Olé. Caramba, eles atacam junto, né? Fica complicado, hein? Deixa eu procurar aqui. E eu vou pegar esse arqueiro que tá me atrapalhando aqui, hein? Vamos ver. Olé. Toma. Vamos lá, cara. Vamos lá. Chega mais. Chega mais. Uh. Não. O detalhe é que a câmera também não tá ajudando nem um pouco, né? Vamos ser sinceros aqui agora. O jogo tá querendo que eu perca, caramba. Toma. Já foi? Calma. Olé. Calma lá, cara. Que isso? Uma cortadinha nas nádegas rapidinho, né? Só pra ficar ligeiro. Cuidado. A gente vai tomar uma cortadinha nas nádegas, hein? Tô falando pra você, cara. Cuidado. Olé. 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 Tô falando pra você, meu amigo. Cuidado. Coletar. Pólvora. Tá tudo cheio. Beleza. Vamos colocar aqui as kunais. Vamos lá. Vamos matar todo mundo. Não vou deixar ninguém vivo aqui. Que isso? O que esse povo aqui tá... Então vai. Vamos assassinar aqui. Né? Beleza. Vamos lá. Joga a bombinha. Excelente. A gente assassina mais uma galera aqui agora. Né? Vamos matar. Opa. Esse conseguiu bloquear. Opa, opa, opa. Calma. E aí? Ele vem? Foi? Opa. Hihihi. Já era. Agora é você. Vem cá, cara. Vem cá. Opa, opa. Ó, detalhe aqui. A câmera de novo. Não tá ajudando nem um pouco, né? Que isso? Ô, câmera. Caragem. Toma. Que mais rápido que você. Infelizmente, pra você, né? Onde você vai, cara? Hein? Onde você pensa que você vai? E aí? Não adianta não, filha da mãe. Não adianta de gatinhar pra longe, não. Tem mais alguém aqui? Suprimentos. Suprimentos. Vamos saquear essa galera aqui. Depois a gente vai. Tomara que tenha um duelo no final disso daqui. Porque eu tô bem... Tô bem feliz. Tô bem aquecido aqui. Oh. Oi. Ei. Lá. Não morreu ainda. Beleza. Opa. Toma. Caiu no chão aí, cara? Galera. Coletar. Caiu no chão porque eu não vi, né? Porque a câmera tá... Deu numa de louco agora. Coletar... Coletar. O... Aço! Opa! Nós precisamos de aço. Vou passar por aqui pra... Ou... Três samurais enforcados. Isso me deixou um pouco irritado agora. Couro. Coletar. Vamos ver. Bastante suplemento. Eu tô ouvindo mongóis ainda. Vamos dar uma olhada. Tá. Cheguei no portão. Tem aqui, ó. Hum, 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 hum. Não contavam com as minhas... Astúcias. Droga. É o general Temugue. Parece que ele está perto do techo. Caramba! Filha da mãe! Matando... Atacando civil? Seus malditos! Toma! Caramba! Olha, atacando fogo em tudo. Não. Seu palhaço! Olha só quanta gente aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Com licença, com licença. Calma. Para de atirar flecha aí. Olé! Tem mais alguém? Mais alguém? Vamos ver, vamos ver. Tá, cuidado com esse negócio. Que é poderoso. Opa, opa. Uh, sai daí, Ful. A postura de lua é eficaz contra Brutamontes. Eu sei, cara. Eu sei, jogo. Essas horas, cara. Tô ficando irritado, folgado. Sinceramente. Sai. Sai de mim. Tô querendo acabar com esse pulo aqui primeiro. Sai daí, Ful. Sai daí. Olé! Vou só pra você agora, cara. Hein? Toma. Já era. Tem mais alguém? Tem, eu tô ouvindo. Eu não vou deixar, não vou deixar. Que isso, seu bando de palhaço. Olha só, matando a senhora lá. Não. Caramba. Caramba. Toma. Olé, olé. Toma. Vocês não prestam. Achou, cara. Beleza. Opa. Toma. Eu vou libertar todo mundo aqui. Kunai tá cheio. Tá cheio mesmo? Tá. Chegamos no portão. Limpa a espada. Tá. Tem um general lá, então. Caramba. Gostei, hein? Matamos muita gente. É assim que eu gosto. De guerra mesmo. Matamos a vontade de matar mongol agora. Ah, seu lixo. E aí? Por que não enfrenta alguém do seu tamanho? O fantasma. Não, teu pai. Recompensar pela sua cabeça. Então tá. Vamos lá. Vamos ver se você é bom, Temugi. É nóis. Agora sim. Puxa vida. Faz tempo que a gente não duela, hein? Olha só. Assinatura Sakai na espada. Sou o Jin Sakai. E matei homens como vocês por toda a nossa ilha. Seu sangue vai banhar a ilha. Olé. E aí, Temugi. Cuidado, Temugi. Não vai receber a recompensa do Kothun se morrer. Um golpe de sorte. Quero ver dar outro. Tá bom. Eu dou outro agora, ó. Fica vendo. Olha só o que tu faz, ó. Pois é, ó. Tá vendo? Quebrou sua guarda, ó. Agora o golpe celestial. Tá quase morrendo já, cara. Olé. E aí? Tá quase morrendo, meu amigo. Olé. 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 Oh, pegou fogo em mim. Olha só. Essa foi de... Por perto, essa, hein? Olé. Então, vem. Vem. Toma. Ah, melhorou. Melhorou, melhorou, hein? Você matou homens em muitas terras, Temugi. Mas vai morrer... Aqui. Fantasma! Suba, saca! Toma. Opa, errei. Não aguenta. Quebrou a guarda já, meu cara. Hum... Já era. Olha só eles falando o meu nome. Em Mongol? Massacrar? Uh, que delícia. R3 mais L3, eu não sei. O que tá acontecendo, mas enfim. Caraca. Pois é, vambora. Caraca. Uhul. Sem piedade. Sembora, sembora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vambora. Olé. Matem eles. Vambora. Vambora. Toma. Vambora, fantasma. Já era. Mate inimigos o bastante sem receber dano para obter postura fantasma. Sim. Que isso. Você sofreu dano, sua sequência de abates fantasmas foi reiniciada. Tá bom. Entendi agora. Vamos lá, então. Vambora, vambora. Então, avançem pelo fantasma. Simbora. Ninguém vai sair vivo daqui. Ninguém. Caramba, eu tô... Eu tô... Tô poderoso agora. Vamos lá. Não adianta correr, não. Foi. Postura fantasma habilitada. Só que eu acho que não vai dar para usar. De novo. Caramba, que massacre. Eu limpei o pescoço do general com uma só. Limpei. Ficou limpinho. E o... Salvamos a cidade. Pois é. Agora, ajudamos o Lorde Shimura a salvar a ilha. Esse olhar é de... Uma pessoa que tem admiração ou de medo? Será que a minha lenda aumentou demais agora? Quem enfrentou o cerco? Quem salvou Iarikawa? O fantasma. É... E eu? Oh, que isso? Vocês não podem ficar aqui, só esperando os mongóis voltarem. Dizem que não são soldados, mas são guerreiros. Podemos derrotar os invasores e salvar nosso lar. Pois é. Mas só assim nos unirmos. O fantasma de Iarikawa. Recrute o povo de Iarikawa para criar um exército. Recrutamos os fugados. Também salvamos a... Salvamos a vila, né? E matamos muito, mas muito o mongol. Caramba. Que missão deliciosa. Castelo Shimura. Seu amigo venceu um dos meus melhores generais. Meus homens acreditam que ele é invencível. Quero que prove o contrário. Ah, é o Ryuzo, né? Não deu uma recompensa pela cabeça do Jin. Você parou de se importar com seus chapéus de palha? Jin é o melhor espadachim da linha. Eles não conseguiram. Há outros jeitos de eliminar alguém. Ache o modo. Igual uma cobra, né? Sorrateiro. E se nós não precisarmos matá-lo? Como assim? Isso me intriga. Aquele traidor. Mal posso esperar para duelar com ele de novo. A postura fantasma. Para assumir a postura fantasma, você deve massacrar líderes. Mongóias frutivamente ou abater inimigos o suficiente sem sofrer dano. Está feito. Yarikawa se juntará à nossa luta. Meu tio vai querer ouvir as boas novas. Ô, José. Onde você vai levar a gente? Opa. Acerto de contas por sangue. Beleza. Vamos ver então aqui agora as nossas posturas. Posturas, posturas. Técnicas, posturas. Opa, é aqui embaixo, ó. Como que eu faço? Peraí, postura. Fantasmas. Não? Não é uma postura nova que a gente acrescenta? Então acho que não, né? Não deve ser uma postura em si. É só tipo um bônus de raiva. Quando a gente está na batalha, a gente fica super raivoso e mata com uma só. Deixa eu dar uma olhada aqui agora. O que a gente tem que fazer? Qual que é a próxima? Passo. Vamos ver. Acerto de contas por sangue. Kotunkan. Tá, mas antes tem bastante coisa aqui para fazer, folgados. Mas eu estou achando que eu vou deixar, né? Para outro episódio. Que esse episódio já foi muito tenso. Foi muito bom. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, comenta, dá um gostei, compartilha para dar uma postura para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva para os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa noite, boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados. E o pássaro José está aqui, ó. Voando em cima da casa. Ele está querendo ir para lá. Olha só. Eu não sei. Onde você quer ir, cara? Fala para mim. Ele voa e desaparece. Não é possível. Aqui embaixo? Não. Tá, eu realmente não sei por onde que ele quer ir. Lararê. Não sei por onde que ele quer ir.